Música Doutor Bruno, me fala um pouco sobre essa expansão, esses três anos da Casa de Saúde com o Veracruz. Bom, bom dia, é isso mesmo, nós estamos celebrando três anos da Casa de Saúde sobre a gestão do Veracruz, que foi a aquisição desse ativo, foi muito importante no projeto de crescimento da rede Veracruz e consolidação como rede, como um ecossistema completo de saúde. Nós, quando chegamos aqui, a Casa de Saúde, infelizmente, estava numa situação muito difícil de continuar a sua história do ponto de vista econômico, então, quando nós assumimos, a gente conseguiu trazer essa sobrevida e foi muito de encontro mesmo com o nosso projeto de crescimento. Então, vários investimentos foram feitos, várias unidades do hospital foram reformadas, a gente entregou há pouco mais de um ano um centro cirúrgico completamente reformado, renovado, hoje falo com certeza que é o mais moderno da cidade e muitos outros projetos, investimentos foram feitos também na modernização de todo o parque tecnológico, de instrumental cirúrgico, de equipamentos médicos como um todo e de crescimento de serviços que até então a gente não tinha. Hoje, a Casa de Saúde, ela se consolida como um hospital geral, com capacidade para atendimentos de alta complexidade em praticamente todas as especialidades médicas. A gente conta com 40 leitos de UTI, dividido em UTI geral, UTI cardiológica, UTI pediátrica, temos pronto-socorro infantil, ala de internação infantil, ala de internação para adultos, pacientes clínicos, pacientes cirúrgicos, pronto-socorro especializado, quase 20 especialidades médicas de retaguarda, 24 horas. Então, a gente fica muito contente de ver esse renascimento, de poder ajudar a continuar essa história dessa instituição tão querida pela cidade e tão importante também aqui para Campinas e região. Legenda Adriana Zanotto